A primeira lição de quem nasce na roça é de liberdade, é de respeito à natureza e amor aos animais. O trabalho começa cedo, porque é com o suor que se ganha o pão. Os olhos daquele menino da roça aprenderam a ver o seu pai ir ao encontro das pessoas simples do interior de Goiás, para levar ajuda, ideias e desejo de construir, de trabalhar pelo bem da coletividade. Deve ter sido por isso que aquele menino quis fazer a mesma coisa. O exemplo daquele homem o inspirou a ver um horizonte muito maior do que a sua vista conseguia alcançar. Foi ali que surgiu o sonho de ser engenheiro. Algo bem distante para quem teve suas primeiras aulas numa escola de taipa da Fazenda Lambari, onde passou a infância. O ponto de partida de uma longa caminhada que o iria levar a lugares que nunca imaginou. O ginásio 13 de maio, em Alexânia, foi um teste para o jovem Hélio José, que havia desviado a atenção e perdido um ano escolar. Algo que o menino inteligente não esperava que acontecesse. Mas era preciso encarar a realidade e reagir. E seu João não deixou seu filho se desviar do caminho. Uma conversa decisiva marcou toda a sua vida. Daquele dia em diante, Hélio assumiu o compromisso consigo mesmo de ser o melhor em tudo o que fizesse. Hélio José veio morar em Taguatinga em 1977, quando o Brasil estava florescendo. Aos 17 anos, passou em três vestibulares e chegou na UNB para realizar o seu grande sonho. Se formou em engenheiro eletricista e trabalhou na SEB por 27 anos. Um servidor público que tem o orgulho de ter sido aprovado em cinco concursos. O grande encontro da sua vida foi com a Edi, uma jovem enfermeira que veio estudar e trabalhar em Brasília. Histórias semelhantes, muita coisa em comum. Um casamento que deu certo e originou uma bonita família. Ela já era militante sindical da saúde e fez o engenheiro se transformar num sindicalista de destaque, firme na defesa dos trabalhadores. Por 30 anos, Hélio José foi um militante em defesa dos trabalhadores e das melhores causas sociais do Brasil. Como senador, não seria diferente. Hélio barrou a reforma da Previdência e protegeu a aposentadoria dos trabalhadores. Ajudou a aprovar a lei que vai permitir a escritura pública da habitação de milhares de famílias do Distrito Federal. Enquanto os outros prometem, Hélio José realiza. Garra, luta, fé, vida, família. Vamos juntos ganhar essa eleição. Garra, luta, fé, vida, família. Vamos juntos ganhar essa eleição. Obrigado.